Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a nossa programação da Rede Boas Novas de televisão você tem tudo a ver e a gente está aqui exatamente por sua causa porque a gente quer levar até você o amor de Jesus onde você estiver e é muito bom saber que o que a gente tem feito aqui tem abençoado a sua vida obrigada também pela sua participação nas nossas redes sociais interagindo com a gente, mandando sugestões de temas e a gente sempre vai buscar convidados que possam chegar aqui e ajudar a você e a nós refletirmos sobre os assuntos que se tornam relevantes mais uma vez muitíssimo obrigada pela sua companhia e o meu agradecimento que não pode faltar obrigada também querido semeador, você que faz toda a diferença você que nos ajuda a estar aqui no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus obrigada porque você tem orado por nós e também tem nos reconhecido como um campo fértil que merece a sua semente queremos honrar a sua intenção, queremos honrar a sua visão e efetivamente poder chegar até todas as pessoas tocando seus corações com o amor de Jesus a todos vocês, graça, paz e que o Senhor possa atender os desejos do seu coração no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana super bacana e que na verdade faz muito parte do nosso dia a dia e tem feito parte do dia a dia de todas as pessoas hoje aqui no Rio de Janeiro está começando mais uma Bienal do Livro um evento super bacana e que nos dá muita alegria de ver quantas pessoas têm se interessado por esse evento porque afinal de contas, são pessoas assim, de todas as idades, de todas as faixas etárias a alegria que a gente sente é porque se tem uma consciência de que a leitura é uma habilidade fundamental super importante para o desenvolvimento humano e ela é importante não apenas porque ela nos abre portas de conhecimento a leitura é importante porque ela nos conecta com o mundo na verdade, ela nos conecta com a vida no Cabeça para Cima de hoje a gente quer conversar, quer refletir sobre a importância da leitura começamos com o nosso informativo há um pouco mais de leitores no Brasil do que alguns anos atrás segundo uma pesquisa do Ibope apesar da melhora, o estudo apontou que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano desses, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade própria do total de livros lidos, 2,43 foram terminados a média anterior era de 4 livros lidos por ano a Bíblia é o livro mais lido em qualquer nível de escolaridade 74% da população não comprou nenhum livro nos últimos três meses entre os que compraram livros em geral por vontade própria 16% preferiram o impresso e 1% o e-book 30% dos entrevistados nunca compraram nenhum livro sequer entre as principais motivações para ler um livro entre os que se consideram leitores estão gosto, atualização cultural, distração, motivos religiosos, crescimento pessoal, exigência escolar e exigência do trabalho Pois é, olha só que bacana, um bom panorama para a gente aí da questão de leitura no nosso país com certeza isso reflete também a questão do nosso nível de educação, de escolaridade um monte de coisas, né? A leitura ela é efetivamente um fator, um elemento importantíssimo para o desenvolvimento de cada um de nós seres humanos vamos entender por quê? Cabeça para cima de hoje, conversa com você sobre a importância da leitura e gente, tem gente muito legal para a gente falar sobre esse tema tenho o prazer de receber aqui hoje o Marcelo Martins ele que é editor na MK Editora, muito bom ter você aqui no Cabeça Obrigado pelo convite, Celeste, espero ajudar os telespectadores a entender da importância do valor da leitura para a formação do ser humano Com certeza, e você trabalhando numa editora, né? MK é uma editora evangélica, né? Uma editora cristã, e com certeza você consegue ter uma visibilidade muito boa desse padrão de leitura do nosso povo, né? Sim, essa pesquisa, eu acompanhei essa pesquisa, foi feita em 2016, a última foi em 2007 e o Ibope trouxe um panorama que houve um crescimento, mas mesmo assim é muito pouco do que nós esperamos para a leitura é quase a metade do povo brasileiro não lê e 30% sequer abriu um livro ao longo do ano Isso é muito triste porque a leitura é o combustível do intelecto Se eu não leio bem, eu não tenho condição de formar a minha opinião Então a minha opinião vai ser com base na minha experiência pessoal Então entender o valor da leitura é o caminho para poder ter a leitura como parte da minha vida Até para desenvolver esse hábito, né? Sim, com certeza É isso aí, vamos ver o quanto a gente consegue estimular o nosso telespectador para essa questão hoje, né? E quero apresentar para vocês também a Vanessa Tanaka, querida Vanessa, autora e líder nacional dos adolescentes da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, obrigadíssima por voltar aqui Obrigada, Celeste, muito bom a gente estar aqui conversando mais uma vez e sobre um assunto tão importante, né? Não só para o público em geral, mas principalmente para o público jovem e adolescente que está formando, né? O seu caráter E se a leitura for inserida, né? Eu lembro de um pastor meu que ele sempre falava quem lê bem, escreve bem, fala bem E a gente vê isso se refletindo muitas vezes nas redações aí de Enem, né? De tantas coisas que os adolescentes e jovens vão fazer e não sabem nem o que escrever sobre aquele assunto porque não lê, não só livros evangélicos mas a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de prática e fé e também jornal e tanta coisa eles ficam com o celular ali na mão o dia inteiro mas para ler uma notícia eles não lêem eles lêem a vida dos outros, né? Mas lê coisa que edifica, está complicado Essa daí é uma discussão bastante interessante nos dias de hoje, né? Porque muitas vezes, e já tem pesquisa a respeito disso que diz, porque muita gente fala que o padrão, o nível de leitura tem caído E pesquisas indicam que com o advento do celular nunca se leu tanto, né? E aí vai para uma discussão de qualidade de leitura O que é que tem sido proposto para nós lermos? O que a gente está acompanhando? A gente está acompanhando a vida do amiguinho que tem uma vida interessante Eu também acompanhei uma pesquisa falando que biografias são muito lidas porque as pessoas gostam de ler sobre a vida das pessoas, né? Então, as biografias são muito... batem recorde de vendas aí porque eles querem E tem aí hoje os youtubers lançando o livro o cara às vezes não sabe nem falar mas sabe que inventaram o livro para ele ali E aí ele lança o livro e as pessoas vão lá comprar aquele livro está vendendo muito porque é interessante estimula ali o interesse da pessoa aquela coisa de querer saber da vida do outro Inclusive o Ibope disse que desse percentual de brasileiros que leem 67% diz que não lê por não ter a influência de outras pessoas na leitura Então cabe a nós, pastores, líderes, familiares a incentivar nossos filhos a lerem porque quando você entende o valor da leitura quando eu li meu primeiro livro na educação infantil ainda aquilo transformou a minha vida E eu passei a entender que naquela história havia a experiência de vida do autor também O livro é transformador Você comentou sobre essas notícias Será que são todas valorosas para se ler? Há no mercado hoje as notícias chamadas fake news São tantas notícias falsas você não entende, não sabe o que deve ler ou não ler Então além de ler nós temos que ter a preocupação de ler com qualidade Com certeza E esse é um ponto assim da maior importância Ler com qualidade Na verdade saber ler Porque a gente tem além Você vê, a pesquisa indica um crescimento no nível de leitura Pequeno, mas é um crescimento E crescimento é sempre bom Significa que as pessoas estão lendo um pouquinho mais O que elas estão lendo Vamos ver É outra história Como elas estão lendo Também é outra história Porque um outro dado de realidade que a gente tem visto através de pesquisas Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês É essa questão da qualidade da leitura O nosso jovem, o nosso público É como o que se chama de analfabeto funcional A pessoa que lê Mas que não consegue entender muito bem o que está lendo Não consegue interpretar essa leitura Como é que vocês têm visto isso? Olha, não pode confundir qualidade com estilo literário Às vezes, Vanessa escreve para adolescentes É uma linguagem totalmente diferenciada Então a linguagem é diferente O foco é diferente O público é diferente Então eu não posso tratar um estilo literário Que eu não aprecio como uma má literatura Muito pelo contrário Mas dentro de qualquer estilo literário Há qualidade Então, na verdade, eu preciso entender aquilo que eu gosto Inclusive na pesquisa fala que A maioria busca um título de livro pelo prazer que ele tem Por alguma coisa Por um gosto pessoal Então, dentro desse gosto pessoal Tem que entender aquilo que vai gerar crescimento em minha vida Ou não Sim, eu acredito também que a gente pode desenvolver Nas pessoas que a gente influencia esse amor Pela leitura Fazendo com que ele busque novas informações Então, por exemplo O que o pastor falou Eu escrevo para adolescentes Eu não posso escrever um troço mirabolante do outro mundo Que o cara vai começar a ler ali Ele vai para a Nárnia Ele vai viajar na maionese E não vai entender o que está sendo proposto Então, eu acredito que quando a gente se comunica bem com o nosso público Através da leitura Ele vai querer conhecer mais Ele vai querer interpretar mais O problema é quando ele é frustrado através de uma leitura também Porque tem leituras que Poxa, isso aqui Eu não esperava isso Eu acredito que o único livro que não frustra a gente É a palavra de Deus É o livro da vida Que é o livro que pode transformar quem nós somos Transforma caráter Transforma atitudes É a Bíblia Então, a gente sempre fala Porque o seu livro é tão bonitinho É bonitinho Mas lê Bíblia primeiro Porque é ela que pode transformar a história da sua vida É a base para tudo Pois é, mas aí Não obstante o estilo literário O autor conseguir se conectar com o seu público Falar para esse público Quando a pessoa lê Ela precisa saber ler Saber interpretar Não é? E essa é a questão Que muito tem se colocado Que de alguma forma Na própria escola Hoje Talvez essa interpretação Não venha sendo bastante trabalhada E muitos dos jovens Daí o fiasco Talvez nas redações que a gente vê Nas provas de Enem Não necessariamente pela falta de leitura Mas pela Não interpretação daquilo que lê Não formação da mente Porque ler bacana Se expressa bacana Quem lê bem Fala bem Se comunica bem Escreve bem Escreve bem Porque consegue Reproduzir tudo isso Formular suas ideias E eu não vou deixar vocês escaparem disso Não Quero ver a opinião de vocês O nosso jovem Ele está conseguindo Ler Interpretar Saber Entender o que ele está lendo Até para entender a Bíblia Quando ele lê a Bíblia E poder Decodificar Aquilo que ele está lendo Então acho que está tendo um pouquinho de falta de interesse Como a gente estava conversando Falta de interesse Cabe a nós estimular Dizer para esse jovem Para esse adolescente Para o nosso público evangélico Que a leitura Ela é essencial para o crescimento Ela é essencial Principalmente a leitura da Bíblia Como a gente tem colocado aqui É essencial É claro que tem livros Que contam Eu estou lendo um livro agora Eu peguei ontem para ler E o livro está sendo transformador para mim História de Três Reis Fala sobre a nossa vida emocional Sobre cura das emoções E assim Algo extraordinário E vai muito do que você está passando naquele momento ali Você se identificar com aquela leitura Então eu acredito que o leitor Ele tem que buscar aquilo Que vai fazer Transformar a vida dele Ele não pode querer ler um troço Que vai entrar e sair pelo ouvido dele E não vai fazer diferença Eu acho que aquela leitura Ela tem que fazer diferença A partir do momento que você Se identifica com aquele leitor Com aquele escritor Ele vai fazer diferença na sua vida Ele vai influenciar E muitas vezes A gente tem dado vozes A gente ouve pessoas O livro Ele se comunica com a gente E por ele influenciar a nossa vida Muitas vezes ele vai influenciar Nas nossas atitudes Perfeito Perfeito E exatamente a partir do entendimento Do que você tem Do que está ali escrito Do que é a proposta daquela leitura Para transformar Tem que entender E a Vanessa disse que vem muito da prática Tudo que é bom é No pain no gain Ou seja Sem o esforço Não há recompensa por isso Então quando eu comecei a ler Eu confesso para vocês Eu me converti 25 anos atrás E quando eu comecei Eu não tinha a experiência Da leitura anterior Ao Evangelho Mas quando eu conheci a Bíblia A paixão foi tão dominadora Na minha vida Que eu não conseguia ler a Bíblia Só lê-la Eu tinha que falar Eu tinha que editar a Bíblia E aquilo foi marcando a minha vida Eu preciso fazer uma observação Sobre esse assunto Eu acredito que quando a pessoa Entra para o Evangelho E conhece Jesus Através da palavra de Deus Ela se apaixona pela Bíblia Porque ela conhece Aquele Jesus Ela tem aquela interpretação de Jesus Nós Eu por exemplo Eu nasci no Evangelho Nós não temos estimulado As nossas crianças Os nossos jovens Os nossos adolescentes A essa leitura Então eu acredito Que às vezes ele acha Que a Bíblia é um diazepam Ou o livro que ele está lendo Que pode transformar a vida dele É um diazepam Que ele vai abrir ali E dar um soninho Não são pilos Gostosinho É E ele vai entrar naquele estado Assim de Estou lendo aqui Para cumprir o meu papel Puramente simples De religioso Até porque Vamos combinar Que a Bíblia não tem uma leitura fácil Né Às vezes É uma leitura mais difícil Por isso mesmo Tantas Versões Versões Que a gente tem hoje Para poder alcançar Né Alcançar Esse entendimento Para poder trazer Uma leveza de leitura Alcançar uma compreensão Mais fácil dos jovens São muitos séculos Que separam A escrita original E da vida que temos hoje Exato E isso Tem leitura Olha Tem leitura que é muito chata Você começa a ler Uma genealogia Ali é para dormir Levíticos Por exemplo Números Você tem que já ter Um entendimento maior Você já tem que estar Às vezes Numa fase de estudo Uma outra compreensão Para você conseguir ler Essas passagens E realmente Descobrir Sentir prazer E ter esse elemento Transformador Né Mas olha só Já preciso ir para o meu Primeiro intervalo Preciso dar essa paradinha E a gente vai para o intervalo E vamos voltar falando Um pouquinho mais Nessa importância da leitura Para o ser humano Você já deu uma passada Assim E a gente lá No início Estava colocando Né Todo mundo fala A leitura abre Porta de conhecimento Mas eu realmente Acho que vai muito além De abrir porta De conhecimento Ela nos conecta Com a vida Eu lembro De uma A minha primeira experiência De leitura Assim De conexão Com o livro Quando eu comecei A me apaixonar Por leitura Na minha memória Foi o livro O meu pé de Laranja Lima Maravilhoso Não é? Olha Eu lembro Que eu chorava Chorava Bom Eu li aquele livro Assim 300 vezes Né E toda vez Que eu li Eu chorava E aí Era isso Eu começava a querer Comer outros livros Ler outros livros Etc Para Ter contato Com novas Histórias Emocionantes Essa é a mesma época Um pouquinho A frente É o menino Do dedo verde Também Era uma que me apaixonava Eu queria ter meu dedo verde Para tocar nas planas Parece que escreve a nossa vida É verdade É verdade E outras leituras Tão fantásticas Que a gente vai Ainda comentar Vamos para o intervalo A gente volta já já Isso aí gente Hoje a gente aqui Conversando sobre a importância Da leitura E aí Você gosta de ler? Quantos livros você já leu este ano? Bom, olha Nós estamos começando aí Que o mês de setembro Já são oito meses Corridos desse ano Em oito meses Quantos livros você já leu? Você está nessa média do brasileiro Que leu o que? Quatro livros por ano? Quatro livros por ano Você leva o que? Quatro Três meses Três meses para ler um livro Que loucura Muito pouco Muito pouco Muito pouco De verdade Quando você ama Aquele livro Que foi apresentado para você Que você comprou ali Às vezes por causa de uma capa Por causa de um título Você engole aquele livro Você chega em casa Querendo ler Querendo Pelo menos eu sou assim Meu Deus Eu quero ler esse livro Você vira a madrugada E vai querer ler E quando o livro é bacana É isso A gente começa a ler E não dá vontade de parar Você vai, vai, vai Tem que terminar Eu até fui taxado Cada vez de fanático religioso Porque eu estava lendo o livro Este Mundo Tenebroso Parte 2 Frank Zepetti Que livro maravilhoso Está ordinário Eu viajei para a casa Da minha mãe Eu morava em São Paulo Na época Vim para o livro Da minha mãe No Rio de Janeiro E eu não passava Um minuto sem ter o livro Nas mãos Porque as palavras E o livro é marcante demais Você é um fanático religioso Não, eu sou apaixonado Pela leitura O livro é bom Você veio para cá Para me visitar Ou para ler Como é que é essa história E se os nossos Não só jovem e adolescente Mas o público em geral Ficasse um pouquinho mais Conectado com a leitura Ao invés de ficar conectado Com a internet Ah, seria tão bom Mas Vanessa Vamos combinar uma coisa O problema não é a internet Você pode se conectar Com a leitura Pela internet Você pode ler Sim, pode Você pode ler pela internet O problema não é a internet É o que você está vendo Por aí Exatamente Por exemplo Como se usa a internet Vocês acham que o livro em papel Ele está fadado a acabar? Uau, que pergunta difícil Você é um editor? Você é um escritor? Olha, eu sou editor há 20 anos E experimentei a transição Hoje há uma desconstrução Do formato do livro Agrega-se outras mídias A mídia digital O e-book O audiobook Por exemplo Nos Estados Unidos 23% da população Já usa o e-book O livro é digital E 16% Ouvem os audiobooks No Brasil Esse percentual é muito pequeno Não alcança 5% Da população brasileira Ou até menos do que isso Então De um lado Há uma seara grande A se colher Por outro lado Há um grande desafio Porque A ferramenta do livro Implantar essa visão Tem que passar A visão Como se passa A leitura Tem que ser passada De forma agradável Celeste Eu tenho que estimular As minhas ovelhas Meus filhos Amigos A entender Que a leitura É transformadora Não só aumenta O meu lexo pessoal O meu vocabulário Como também Me dá a condição De escolher melhor A minha opinião As pessoas Não percebem isso Mas a sua expressão Ideológica A sua opinião Vem daquilo que você Lê Daquilo que você estuda Inconscientemente Você faz uma escolha Por aquilo que você Leu E entendeu Sobre um assunto Então se não há Leitura Se não há entendimento Como haverá boas escolhas E opinião Exatamente Então você perguntou Sobre a transição Do livro físico e digital Eu trabalho na MK Music E nós estamos Eu passei alguns anos Percebendo que O CD Que é a mídia Fonográfica Está quase em desuso Verdade Porque hoje Em vez de eu comprar Um CD com 12 músicas Eu acesso uma plataforma digital E tenho Todas as músicas Todas as músicas que eu quiser Você compra um CD com 12 Para ouvir 3 Às vezes Exatamente Eu faço minha coletânea De favoritas Nessas plataformas digitais Mas a música é passiva A leitura é ativa Eu preciso me concentrar Para ler e interpretar Eu não tenho que interpretar Uma música Então por conta disso Eu creio que a leitura No livro físico Ainda vai perdurar Por um bom tempo E principalmente O cheiro do livro O toque O rodapé escrito A cabeceira da cama É um livro Até porque a grande questão É que nós Que tivemos todo esse contato E crescemos com o livro físico Livro papel Nós temos ainda Essas percepções Do cheiro do livro De ser marcado Talvez o adolescente não Pois é É uma questão Eu tenho acompanhado Os adolescentes Nessa saga E eu tenho motivado Os adolescentes Até porque eu escrevo Livro para eles Escrevo livros para eles Então eu tenho estimulado eles O meu livro também Saiu em e-book E o livro físico Foi mais aceito Do que o e-book Eu vejo por essa comparação Assim O livro físico Ele te traz Essa oportunidade Do contato Do cheiro Do você botar ali A tua anotação Adorei Botar coraçãozinho Estrelinha Viram diário Viram diário São todos riscados O tempo todo Aliás minha bíblia Toda riscada também Sim Você se envolve Você coloca ali Ai Deus falou comigo Aqui nesse momento Então eu acredito Que um computador Você não pode fazer isso Você não pode anotar Rabiscar ali Então eu acredito também Que isso vai demorar ainda Um pouquinho Vai Vanessa Deixa eu só Você realmente não está Utilizando aí As ferramentas Por exemplo Da leitura online Você sabe Que a gente já consegue Marcar Destacar Não Eu sei Eu sei As leituras Por top Hoje Até esse meio Imitam o papel Eu sei Mas eu acredito Que no papel Você tem essa Proximidade Um toque Sensibilidade Sensibilidade Eu estou brincando Com vocês Claro A gente ainda tem Todo esse envolvimento Mesmo Eu acho que o livro Não morre A minha opinião É que o livro Em papel Não morre Ele vai subsistir Mas Se você Jovem Adolescente Gosta de ler Os livros Eletrônicos Leia Leia Use os eletrônicos O importante é ler O importante é você ler Você já consegue passar a página ali Igual você faz Isso Você passa a página no livro Exatamente A experiência de leitura É que precisa ter o destaque Principal nessa história É essa questão De você conseguir ler Você conseguir entender Você conseguir ampliar E trazer todo esse conteúdo Para a tua vida Leitura Algo que vai Muito além De simplesmente Abrir portas Para conhecimento Eu quero Compartilhar com vocês Com o nosso público Uma matéria Que foi feita Pelo nosso pessoal Do jornalismo Na Bienal Porque Eu achei muito bacana E achei muito bacana Perceber O quanto O público Ainda vibra Com o Bienal E a Bienal Que aí está também Se abrindo Para novas experiências Entendendo A importância De se unir Essa linguagem Do livro físico A novas tecnologias Essa questão toda Trazendo foco Para onde interessa Realmente Vamos ver a matéria Olhando essa fila Gigante Do lado de fora Cheio de crianças Adolescentes Jovens eufóricos Qual evento Vem a sua cabeça? Um show Do Justin Bieber Beyoncé Uma banda De pop rock Teen Tá E se eu falar Que eles estão aqui Por causa de livros Isso mesmo Literatura É Os amantes Da leitura Estão em festa Nos próximos Onze dias Quem for ao Rio Centro Na zona oeste Do Rio Vai ficar Frente a frente Com esse grande astro O livro Ou melhor Muitos E muitos livros São 80 mil metros Quadrados De ostentação A leitura Além desses estandes O público Vai poder participar De debates Bate-papos Com personalidades Escritores Youtubers Além de várias Atividades culturais O público Infanto Infanto Juvenil Está animado Por aqui Eu gosto de ler Também Vários artistas Também Conhecidos Aqui Vim comprar um livro Romanceficção Científica Outras coisas Também Eu vim comprar Mangá Também Livro de youtuber Vários livros Eu gosto de diversos Essa professora Trouxe várias Crianças Para a Bienal Para ela O evento promove A literatura Entre os mais novos Grande incentivadora E a nossa escola O Antônio Alves Viana Está tirando proveito Disso Eles ficaram Muito motivados E com certeza Esse momento Vai ficar guardado E vai ser um incentivo A leitura Durante a vida deles Nesta edição A grande homenageada É a literatura nacional Vários autores brasileiros Estarão presentes Aqui na Bienal Outro grande Destaque da feira É esse enorme Stand cristão Com várias editoras Do segmento O Adroaldo Acha importante Esse espaço Para a literatura gospel É fundamental Ter esse apoio A leitura Evangelica A bíblia É nosso manual De fé realmente A gente deve buscar Cada vez mais Aumentar Nosso conhecimento Milhares de pessoas Devem passar Pela Bienal Mesmo se você Não curte Muitos livros Quem sabe Essa é a chance Para você viajar Neste mundo cultural Acesse o site Bienaldolivro.com.br E compre o seu ingresso É diversão na certa Para toda a família Viu só gente Que coisa boa né Aqui começou a matéria Ah é um show Do Justin Bieber É isso e aquilo Não é a Bienal do livro O Marcelo estava aqui Uhul Muito bom de verdade E a gente estava falando aqui Dessa questão do livro E de tudo E lembro que Agora já está se tornando Mais natural Mas Essa questão do livro eletrônico Gente Vocês sentiram A reação Em muitas igrejas Quando os jovens Começavam a chegar Com a bíblia no celular Tipo assim Não pode Bíblia tem que ser Não pode falar Desligam os celulares Não Abram suas bíblias Abram seus tablets E seus celulares Isso não é assim Exatamente né E a gente Quer estimular Assim A um Não importa o instrumento Não importa o meio A tecnologia né A tecnologia está aí para isso É um contexto novo Celeste Celeste As pessoas Têm que entender Até os escritores né Escritora também escrevia Nós temos que entender Que o contexto social mudou Perfeito Eu não posso escrever Como se Escrevia 20 anos atrás O conhecimento demorava séculos Para dobrar Hoje ele dobra todo ano Isso aí Haja visto o Google né Por aí Conhece tudo De quem eu sou De quem nós somos Google virou verbo né É Tá um rungado aí né Então Hoje como pastor Eu tenho que entender Que as minhas ovelhas Estão Ligadas a um mundo Completamente digital Então tem que Eu não posso Condenar esse mundo Tem que estimulá-las A ler Ainda que nesse contexto Jesus usaria O celular A Bíblia no celular Pedro Pedro vem cá Vamos na casa de Tabita Para nós levantar Acho que é fácil Bastante João João Vem pegar a espelha Você Eu acho Eu acho Eu acho Passar o zap Passar o zap Gente olha O grupo dos discípulos De Cristo o zap Com certeza Com certeza Ele faria Muito bacana né Esse estímulo a Bienal Porque É É exatamente o que a gente estava conversando No início Desse estímulo De você provocar Novas Novas coisas ali Para ele E quando você leva uma criancinha Para a Bienal E ele já tem contato ali Essa é a semente Né Eu acredito que a semente Começa aí É Levar numa Bienal Numa feira gigantesca O que é isso Que bacana Você vai na Bienal Eu vou na Bienal Vou estar lá No dia 8 De Na sexta-feira que vem É Vou estar lá No Stand Da Mundo Gospel No pavilhão azul 4 horas da tarde E você Vai estar lá Também estaremos lá Com a MK Books Em parceria com a Editora Vida Nós vamos lançar Pela primeira vez Os três formatos De um livro Num único lançamento Né É um testemunho Muito marcante Do neto Jogador da Chapecoense Que sobreviveu o acidente Né Que massa Eu estou muito emocionado Por esse lançamento Porque eu participei Da gravação Do audiobook Na MK E vai ter o livro impresso O livro e-book E o audiobook também Então no dia 7 de setembro Feriadão Estaremos lá lançando Esse livro Juntos com a Editora Vida E o neto participando É claro Dando-se Vou estar lá A história é impressionante Celeste Impressionante Nós contratamos Um dublador Para poder fazer A narração Um profissional Da área Com anos de competência Mas mesmo assim Ele narrando o livro Ele parou várias vezes Para chorar Porque é uma história Assim que É bem impactante Não posso falar muito Porque é Dá vontade de ser A surpresa É para poder O lançamento E a gente querer ler o livro Eu já preciso ir para o intervalo De novo Vamos para o intervalo E aí Quero pegar um gancho Do que você falou Agora Aliás a gente viu A questão da Bienal Só tem o público Né Eu estava lá Jovem Andolente Só tem Da galera Jovem Adolescente Ainda a Bienal Você é E isso é muito bom Isso é bom demais No retorno Eu quero entender A partir de que idade A gente pode estimular A leitura E como fazer isso Vamos dar dicas Aqui de como A gente pode estimular A leitura Talvez nas diferentes idades Vamos lá Isso aí Olha Eu queria receber de você Lá no nosso Facebook A informação De quantos livros Você já leu Esse ano E qual foi o que você Mais gostou Né Se você acha que O livro digital Ele vai Exterminar O livro físico Será? O que você gosta de ler mais? Livro digital Ou livro físico? Como é que está essa história? Né Uma forma aí da gente Poder sentir Um pouquinho o público E aí Existe Na verdade Isso é como A gente pode estimular A leitura A partir de que idade Dá para fazer isso? Eu acredito que desde a barriga Né Deixa eu rolar minha boca Porque Quando eu estava Esperando minhas filhas Eu lembro que eu Que eu conversava com elas Eu lia Ali em voz alta E desde pequenininho Tem uns livrinhos agora Em almofadinha Que você já pode E a criança Pode pegar Pode enfiar na boca Pode Pode morder Pode mexer Eu acredito que Desde pequenininho Você já pode estimular Não só a leitura secular Mas a leitura Dentro das igrejas Estimular a escola bíblica dominical Que é muito importante Desde pequenininho Como diz também O meu falecido pastor Ele falava É o maior seminário Evangélico hoje É a escola bíblica dominical Onde você vai ali Aprender Você tem Todo um contexto Para envolver O ser humano E desde pequenininho Ele ser motivado A estar ali Domingo Nove horas da manhã Dez horas da manhã Não sei quando É a escola dominical Na igreja de cada um Na minha Nove e meia Então você chega lá Levar o seu filho Com prazer Para estar ali Participando daquela aula Né E você tem Às vezes no secular De segunda a sexta Você está ali Aprendendo Sendo estimulado A ler determinadas coisas Que vão até às vezes Contra o que nós acreditamos Né Que você vai ler Calmar Que você vai ser estimulado A ler tanta coisa E a palavra de Deus Ela é Muitas vezes Você só tem aquela oportunidade Daquele dia Então Papais e mamães Acordem cedo E levem seus filhos Para a escola bíblica dominical Porque é muito importante Ali já começa O estímulo à leitura Celeste Uma coisa que é muito importante A Vanessa tocou No ponto chave Né Escola dominical É fundamental Para as igrejas Mas eu já ouvi De líderes Que A escola dominical Entre aspas Não forma ninguém Esse é um pensamento Equivocado Com relação a isso A escola dominical É um aprendizado Contínuo Que deve ser mantido Para o nosso próprio Crescimento pessoal E entendimento O culto é celebrativo E a escola Ela traz o ensino Mas também não adianta Eu chegar para o meu filho E dar uma bíblia infantil De presente para ele Para ele ler lá Na escola dominical Eles imaginam que Dando para o filho Alguns livros Eles vão ler Não Como meu filho pegava Uma bíblia infantil Eu lia junto com ele Ele vai repetir Exatamente Eu tenho que ser O espelho para ele Eu tenho que ser O modelo para ele Pai o que significa isso Isso significa Esse é Davi Esse aqui é Golias Essa é Esther E já trazer para o imaginário Dos nossos filhos Cada personagem da bíblia Estimulando A querer saber um pouco mais Sobre isso Então não basta Dar livro Aos filhos Tem que estar junto Tem que dar exemplo E sentar com ele O mundo é tão corrido Celeste E eu acho que isso Você ter a sua leitura Ler junto Dependendo da faixa etária Você pode ler junto Com o seu livro Aquele momento de leitura Onde você está com o seu livro Seu filho está com o seu livro Sua filha está com o livrinho dela Mas tem aquele tempo Em que é esse tempo De você ler para E você pega E você pega as historinhas da bíblia E você vai ler E o interessante Que as minhas filhas Já estão entrando Na fase da adolescência Uma tem 13 Uma já é adolescente A outra está entrando Na fase da adolescência Tem 10 Vai fazer 11 E até hoje Elas pedem Ler uma historinha Para mim Antes de dormir Eu falei Muito bom E as vezes você está cansada Olha lá Filha Aí eu conto a historinha Da vaca vitória Vamos contar a história Da vaca vitória Que é mais rápido Mas elas foram estimuladas Desde pequeno Não adianta também Se pegar o seu filho Agora com 23 a 24 Vamos ler Senta aqui com o papai Exato Tem que ser desde berço Agora o processo é outro O doutor James Dobson Que é um famoso pastor americano E psicólogo Também nos ensina Que ensinar a criança A formar a percepção dela Da vida Até os 7 anos de idade Podem sofrer ajustes Posteriores Sim Mas se você não ensinar Na fase infantil Da criança Dificilmente ela vai ter Aquela marca De buscar aquilo Que foi ensinado Claro Ela vai desenvolvendo esse gosto Esse hábito Vai aprendendo a lei Vai saber que ali Naquele livro Naquela leitura Ela tem essa possibilidade De descobrir o mundo De voar De desenvolver a imaginação Tão importante A leitura Para as crianças Poderem desenvolver a imaginação Desenvolver a criatividade Ter essa percepção De aprendizagem Por isso que a gente fala Que a leitura Ela nos conecta com o mundo Quem não já viajou Quem não já foi Para tantos mundos encantados Através da leitura Eu estive ontem ali Na batalha de Davi com Golias Foi impressionante Eu estava lá Eu vivi Eu falo para os meus adolescentes Isso Que eu sou meio backyard Que a gente tem um desenho Quando eu assistia Pequenininha com as minhas filhas Eles diziam Temos o mundo inteiro No nosso quintal A musiquinha diz isso Temos o mundo inteiro No nosso quintal E o livro é exatamente isso A gente tem o mundo inteiro Nas nossas mãos Porque você ali Tem essa oportunidade De viajar De conhecer outros lugares De sentir cheiros Sabores Colocar a tua mente Para ganhar vida E se conectar com a vida Como você disse Dizem que uma imagem Vale mais do que mil palavras Eu não sei se eu concordo É porque na verdade Uma palavra pode transformar Tem certas frases em livro Celeste Que uma frase do livro Transforma a minha vida Uma imagem Eu até posso concordar Que uma imagem vale mais do que mil palavras Porque as vezes você tenta dizer alguma coisa E não consegue Mas você vê e pá Aquilo fica claríssimo Para você Mas uma palavra Ela pode mudar uma vida E ela marca para sempre A gente sabe O poder das palavras Inclusive nisso É na formação Naquilo que fica aqui Guardadinho para você Daquilo que foi dito Daquilo que foi lido E quando a gente traz Essa realidade Para dentro da Bíblia A Bíblia vai dizer Dela mesma Que ela é viva E eficaz Eu nunca vi algo vivo Parado Aquilo que é vivo Se move Gera mais vida Então acredito Que a leitura Através da palavra de Deus Também ela gera vida Através Da nossa leitura Através desse conhecimento Desse contato A leitura Ela não volta vazia A leitura da Bíblia Muito menos Muito menos Eu gosto sempre De uma frase Do Machado de Assis Que diz o seguinte Quando a gente troca pães Se eu trocar pão com você Cada um ficará com um pão Mas se eu trocar ideia A gente não vai ficar com um só No mínimo Cada um já vai ficar com duas Se essas ideias Não se transformarem Em outras coisas E os livros A leitura Eles nos trazem ideias Eles nos trazem informação Nos trazem conhecimento Nos trazem Abrem novos caminhos E novas oportunidades de vida Sem dúvida nenhuma E é muito bom ver Que o mercado editorial Tem se preocupado aí Com esse tipo Essa diversidade de livros O livro que está na almofadinha O livro que pode molhar O livro que pode ir para a banheira O livro que pode ir para a boca E para os adolescentes Hoje tem livros Que você pode se comunicar Com o livro Eu vou falar do meu agora Isso Eu quero ir Eu estou caminhando para isso Eu estou vendo esse livrinho Eu quero saber que livro é esse Porque o meu livro Minutins Esse aqui já é a segunda edição Segunda edição não A segunda Saiu o primeiro Minutins 1 E agora o Minutins 2 E esse livro aqui Ele é totalmente interativo Porque cada capítulo Ele tem um QR Code Que é uma novidade também Está entrando aí no mundo editorial Você pode pegar o seu celular E apontar aqui E tem um vídeo Cada capítulo tem um vídeo Que eu me comunico Totalmente tecnológica Um vídeo me comunicando com o leitor Então ele lê o capítulo O capítulo ele sempre vai ter uma tarefa Porque ele tem uma tarefa Para você decorar um versículo No final tem uma outra tarefa Tem algo que você não é só Interatividade Interatividade E você vai ter ali um vídeo É que eu vou dar um resuminho ali Do capítulo Então você vai falar comigo Você pode colocar nos comentários O que você achou daquele capítulo Se você fez Qual foi a experiência Se aquela experiência transformou a sua vida Então eu acredito que A leitura Para a criança Para o adolescente Ela tem que gerar transformação E ela tem que vir com novidade Ela tem que trazer esse interesse Então foi a proposta desse livro Trazer essa novidade aí Para que ele Eu só vi um livro Que foi do Rick Warren Com essa tecnologia De interagir com Através de vídeos Com o público Você vê uma demanda do mercado Sim, sim Eu acho que isso é uma linha de sabedoria Muito bacana Porque a gente não pode Não pode querer desprezar Os novos caminhos Os novos formatos As novas ferramentas aí Assim como você deu hoje As pessoas estão ouvindo Lá na plataforma Pode ser que algum dia A gente não sabe Eu estava até conversando Com meu marido Eu falei Poxa Hoje em dia Tantas mudanças Tantas transformações Coisas que eram Imprescindíveis Hoje Estão tão banais Estão tão assim Não E a gente Eu acredito nessa transformação Também da leitura Eu acredito Que você precisa ter essa Sempre estar antenado No que o mundo está Te trazendo de tecnologia Para que você possa usar Essa tecnologia para o bem E para que você possa usar Essa tecnologia para crescimento Dos nossos jovens Dos nossos adolescentes É isso aí Porque essa evolução Ela é inevitável Inevitável E a gente não tem que lutar contra ela A gente tem que se apoderar dela Para poder utilizá-las E fazer com que A nossa população Leia cada vez mais E o único limitador Hoje Do e-book Livro digital É a questão do tamanho Do smartphone Mas sem dúvida Haverá uma tecnologia Que vai suprimir Essa carência Para que seja Como a música Hoje a música É perfeita no smartphone O livro ainda tem Uma limitação De ver o tamanho da tela Mas vai ser superado Com hologramas Imagino eu Alguma coisa Vai acontecer Já pensou Você abrir aqui O celular Já pensou Já dei a ideia Já Vai chegar lá Olha Pode ter certeza Que a indústria Vai chegar lá Vamos desenvolver Patentear E ser feliz Eu tenho material Eu tenho aqui Mas eu vou para o intervalo E no retorno Eu pergunto sobre ele Vamos lá Para o break Pois é né gente Aqui já quase no final Do programa E a Vanessa Ela já está escrevendo Uma trilogia Para adolescentes E ó A gente acabou De confiscar dela Esse livro O minutinhos Aqui Minutinhos dois E nós vamos sortear No nosso facebook Para cá Nós vamos sortear No nosso facebook Esse livro Então Você depois vai ver Entra lá Se quiser ganhar o livro Participa com a gente Tá bom Isso aí Olha E Marcelo Diz uma coisa Aqui a gente está Você me trouxe Um monte de presente Aqui Depois a gente vai compartilhar Com o nosso telespectador Quando a gente pega Por exemplo Aqui a gente tem a bíblia em áudio A bíblia A mensagem em áudio Isso aqui é um audiobook Não é É um audiobook É um audiobook E o segredo De um ambolitador É a linguagem E sabendo que as pessoas Têm dificuldade Para ler a bíblia Em versões anteriores Em parceria com a cultura vida O pastor Eudine Peterson Ele fez uma nova versão da bíblia Não é uma paráfrase É uma versão dos originais Numa linguagem Como se Cristo estivesse conosco aqui falando E os nossos adolescentes Estão aderindo muito 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 É uma delícia Então a Heitora Vida lançou a bíblia física E nós em audiobook Lançamos ano passado Primeiramente os quatro evangelhos Depois o novo testamento E agora salmos Salmos gente Olha que maravilha Extraordinário Na voz do Marco Ribeiro Que é um pastor assembleano E a voz do Marco Ribeiro É a voz do Tom Hanks Do homem de ferro Aquela voz boa de se ouvir Bem coloquial Então por causa da linguagem Muitas pessoas Parece que é imperceptível isso Mas Há pessoas que são abençoadas Na audição da bíblia Porque elas não tem mais A capacidade de enxergar Ou tem uma certa dificuldade Ou até de compreensão literária Mas eu acho que tem um negócio Assim fantástico Você vai no carro Você vai no carro O trânsito E você coloca lá a bíblia No seu rádio do carro E você vai ouvindo Você vai lendo a bíblia É um tempo Porque ela é informada Tem MP3 Você pode passar para o computador E do computador para o celular Para o celular E de novo É maravilhoso E dois outros produtos Que eu quero apresentar também aqui Que você chama Audio Bless Audio Bless A gente tem aqui Da Gisele Nascimento E da Flor de Lis Olha só gente Que bacana né O que é um Audio Bless? Audio Bless é uma experiência única Que como assim Deus deu o QR Code Para os vídeos Concedeu a nós também É uma tentativa Minha como editor De aproximar O leitor Da pessoa que ele admira Como cantor Então quando eu cheguei A MK Nós publicamos Vários livros tradicionais Mas eu pensei Em uma estratégia De tentar aproximar A leitura da música Que é a nossa expertise principal Então convidamos alguns cantores Para poder gravar Um testemunho Marcante da vida dela E seria na própria voz Do cantor Ou da cantora Então nós Ela faz A entrevista Informal conosco Transformamos A entrevista Em um livro Um testemunho Entramos em estúdio Ela grava E surge o Audioblass Então é tanto o livro Quanto a audição O audiobook No mesmo produto Quer dizer que você está Juntando aquela coisa Assim do interesse Das pessoas De ficar conhecendo A vida dos outros Que gostam de saber Da vida dos outros Da história dos outros Transformador Transformador E aí vai ouvindo A vida O testemunho A história E ouvindo as músicas Que também É uma outra forma De alcançar o coração Das pessoas Música É extraordinário É a estratégia de Paulo É isso aí Se fazer grego Para ganhar os gregos Romano Para ganhar os romanos O contexto hoje Se leste é muito diferente A igreja que não se contextualiza Ela não vai alcançar os jovens Jesus se contextualizou O tempo todo O tempo todo Ele era absolutamente contextualizado Então por que a gente Não vai seguir o exemplo dele Inclusive nisso E até Celeste Por questão de linguagem Eu queria deixar Um endereço De internet para vocês A MK também preocupada Com a questão da linguagem Da informação Tantas fake news por aí Nós criamos um portal De notícias Para todo o povo evangélico Chamado Pleno.news É um local Onde você pode se informar Você pode crescer espiritualmente Com notícias coloquiais Do dia a dia Factuais Mas também tem uma linguagem Voltada para a família cristã Porque não adianta Eu ler qualquer coisa É verdade Eu tenho que ler a notícia Que vai de fato Informar Perfeito É Tem um versículo Que eu tenho falado muito Repetido 500 vezes Ele aqui Mas vou repetir mais 500 vezes Porque o que é bom É para a gente falar Sem dúvida Que é Eu trago a memória A minha memória É aquilo que pode me dar esperança Lamentações E aí eu trago a minha memória Eu leio aquilo Que pode me encher De bem Do bem Porque isso Se eu leio coisas boas Eu também coloco para fora Coisas boas E eu acho que isso é fundamental Fundamental Gente, meu tempo acabou Meu tempo acabou Um papo bom aqui Mas muitíssimo obrigada Pela presença de vocês Está bom? Por esse papo gostoso Obrigada a você Conta com a gente aí Estamos aí Estamos juntos Isso aí Vamos para a Bienal Aqui no Rio de Janeiro Vamos para a Bienal Estão eufóricas As minhas filhas Estão eufóricas Já queriam ir hoje Vamos embora para a Bienal Vamos embora E a gente está falando aqui Muito de jovem, criança e adolescente Mas a Bienal é excelente Para adulto também Está bom? Vai lá E se delicie Aproveite para comprar bons livros Boa literatura Obrigadíssima mais uma vez Obrigado pela convite Estamos à disposição sempre Bacana, bacana Obrigada a você Que participou conosco Você sabe que no Cabeça para Cima A gente sempre termina com boa música E a Priscila Cruz Vai cantar para a gente hoje Paz Eu não sei mais viver Sem Tua presença Como a terra precisa da chuva Preciso de Ti Os Teus olhos são como fogo Teu olhar me consumiu Teu amor não me condenou Mude! Tente mudar! Cabeça para cima!